Na edição de hoje você confere Cartão de crédito motivo de inadimplência de consumidor Restituição de imposto de renda tire suas dúvidas E a previsão do tempo para o fim de semana Estas e outras notícias agora no DGABC Repórter Números do Banco Central revelam que o cartão de crédito de pessoas físicas É campeão de inadimplência Esta é a linha de crédito que possui o maior percentual de atrasos Só em maio a taxa de dívida nas operações somou 29,5% Mas o que fazer? Ter ou não ter? Confira na reportagem A tentação do cartão de crédito é o grande problema enfrentado pelos consumidores Que em meio a tantas facilidades de parcelamentos e pagamentos mínimos Muitas vezes entram em dívidas fora do orçamento previsto Eu gasto, né? Então aí você vai pagando o mínimo, o mínimo vai pagando aquela bola de neve E a hora que você vê, não tem mais como pagar Aí suja nome, aí você parcela Aí aderir a não usar no momento Estudo mostra que a taxa de juros cobrada pelos bancos Nas operações com cartões de crédito é a mais alta do país Desde junho de 2000 Chegando a 238,67% ao ano Querendo fugir das dívidas, tem gente que dispensa o uso deste serviço Quando eu achava que só pagando o mínimo estava de bom tamanho Aí quando chegava a fatura em casa aumentava Agora como eu aprendi, né? Eu gasto o que eu vou ter para pagar Caso contrário não uso Para a entidade Proteste, medidas de cautela amenizam as dívidas no final do mês A Proteste recomenda que o consumidor ele deva sempre pagar a totalidade da fatura Nunca usar o cartão de crédito como um plus do salário E se ele tiver que pagar o mínimo Que ele pague no mês seguinte a totalidade Para que evite a inadimplência E para quem achar a fatura duvidosa ao final do mês Recomendações valiosas são de grande ajuda Agora é importante que o consumidor ele verifique também o que está sendo cobrado E no caso dele ter dúvidas entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor Lição aprendida e colocada em prática Controlo, sempre pago integral, não gosto de parcelar, que é um abuso os encargos Então só pago à vista Pensando em diminuir essa geração de dívidas Iniciativa preventiva foi tomada pelo Banco Central É o que explica este economista Impedindo que as pessoas pagassem apenas 10% da fatura O governo Banco Central baixou uma normativa exigindo que os bancos agora cobrem dos consumidores Pelo menos 20% da fatura para deixar as pessoas menos expostas ao endividamento Este aposentado voltou da Austrália este ano e conta a principal diferença de um país para outro Eu conheço a Austrália, por lá não existe cartão de crédito A pessoa tudo tem que pagar em cash Se não tiver dinheiro não compra Então isso seria legal para a economia Porque isso não incentiva ninguém a gastar aquilo que não pode A Receita Federal liberou a consulta ao lote multi exercício do imposto de renda Sobre a pessoa física de 2008 a 2012 O órgão informou também que este é o lote de restituição com maior valor da história Um total de 2,6 bilhões de reais Eu converso agora com o economista Rodinei Leme Júnior Que vai explicar sobre a restituição do imposto de renda já liberado pela Receita Federal Rodinei, a restituição pode ser creditada em conta bancária? Sim, a restituição do imposto de renda só é liberada através do crédito na conta do titular da conta corrente Qual é o prazo para pleitear a restituição do imposto sobre a renda pago indevidamente? Juridicamente o contribuinte tem até 5 anos para pleitear o crédito pago indevidamente No caso da conta conjunta, ambos os contribuintes podem indicá-la para o recebimento da reinstituição? Sim, desde que a conta seja conjunta, ambos podem indicar a única conta para o crédito da restituição do imposto de renda Ok, é possível autorizar o crédito da restituição em conta de terceiros? Não, há um único caso específico que a Receita Federal permite É quando um contribuinte brasileiro reside no exterior, mas com renda no Brasil Ele pode fazer uma procuração pública a uma pessoa física Para que o mesmo tenha poderes para receber essa restituição em uma conta corrente do Banco do Brasil Perfeito, é possível alterar a conta indicada ou cancelar a autorização para o crédito da restituição? Não, a partir do momento que a declaração foi entregue e transmitida Essa conta não poderá ser mais alterada A pessoa contribuinte numa situação dessa, numa conta cancelada ou alterou a conta para crédito Ela terá que receber em qualquer agência do Banco do Brasil Obrigada, para mais informações através do site receita.fazenda.gov.br Voltamos aos estúdios A partir de hoje passa a valer a suspensão da venda de planos médicos A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu cerca de 37 operadoras Que atendem aproximadamente 3,5 milhões de beneficiários Essas empresas serão proibidas de incluir novos clientes em planos que foram avaliados como insatisfatórios Por duas vezes consecutivas em relação ao cumprimento dos prazos de atendimento estabelecidos pela norma 259 A comercialização só poderá retornar após a próxima avaliação trimestral Que será divulgada em setembro E isso apenas se a operadora mostrar melhora na atenção aos prazos de atendimento E agora vamos programar o fim de semana Alice Camargo está direto de Santo André e traz todos os detalhes Alice Isso mesmo, o final de semana promete poucas mudanças A temperatura será típica da estação de inverno Com mínima de 7 graus na madrugada de sábado e mínima de 22 A notícia boa é que a chuva não deve aparecer este fim de semana Bom para quem quer programar as saídas, né Juliana? Obrigada Alice E o DGABC Repórter fica por aqui Para você é um excelente fim de semana Saiba que aqui você pode mandar suas denúncias de bairro, de rua também No e-mail dgabctv.com.br Um ótimo fim de semana Até mais E o DGABC Repórter fica por aqui E o DGABC Repórter fica por aqui E o DGABC Repórter fica por aqui A CIDADE NO BRASIL